Olá, crianças, tudo bem? Aqui é o professor André, o professor de arte da Rede Municipal de Educação de Votuporanga. Estão preparados para mais uma aula de arte? Essa semana, nós estamos começando a semana 9 de atividades e nós vamos continuar falando sobre ideias, sons e música, tá bom? Então, vamos lá! Antes da gente começar, é importante que a gente revise ou relembre aquilo que a gente aprendeu na semana passada, tá bom? Então, semana passada a gente aprendeu um pouquinho sobre o som grave e o som agudo. Para quem não se lembra, som grave é aquele som igual do trovão, um som mais grosso, mais encorpado. E o som agudo é aquele som mais longo, mas é aquele som mais fino que a gente ouve. Então, pode ser até, por exemplo, como a gente deu na aula passada, o trem, o barulho do trem, ele é um barulho agudo. E o exercício da aula passada pedia para os alunos identificar qual som grave, qual som agudo de alguns objetos que vocês tinham em casa. O professor recebeu cada vídeo maravilhoso, ó! Vocês estão de parabéns! E o que nós vamos estudar essa semana? Nós vamos estudar os sons longos e também os sons curtos. Então, o que será que é esse som longo e o que será que é o som agudo, tá bom? Para acompanhar a aula de hoje, é importante que você pegue a sua pochila lá na página 42 e 43, tá? Nós vamos ler um pouquinho sobre o que é esses tipos de sons, tá bom? O que que, então, são os sons longos? Alguns sons, eles se prolongam e demoram para acabar. Esses sons são os sons longos. Quando gritamos num parque de diversão, por exemplo, estamos produzindo um som longo. Então, a gente vai ouvir a produção desse som longo como é. Olha lá! Presta bastante atenção, hein? Você sabe como é um som longo? Um grito pode ser longo, assim. Esse é um som longo. Que outros sons longos você conhece? Então, repararam como é esse som longo? O som do grito, por exemplo, é um som longo. O som do trem é um som longo, ok? Sons curtos. Alguns sons têm um tempo de duração muito breve. Esses sons são os sons curtos. O tic-tac do relógio, por exemplo, é um som curto. Então, a gente vai ouvir esse pedacinho do som curto, ok? Você sabe como é o som do tic-tac do relógio? É assim. Esse é um som curto. Que outros sons curtos você conhece? O som do tic-tac é o som mais conhecido dos sons curtos, né? Porque ele é muito breve, ele é bem curtinho. Ele começa e termina, começa e termina bem rápido, né? E existem outros sons, eu quero saber quais que vocês conhecem, que são curtos. Por exemplo, o piado, o miado, o latido, eles são sons curtos. Hora da atividade da semana. Essa semana, a gente vai fazer uma coisa que já era pra gente ter feito desde a semana 7. A gente vai criar símbolos, tá bom? Então, cada tipo de som, a gente vai fazer um símbolo diferente. Então, a gente já aprendeu sons longos, sons curtos, grave, agudo, fraco e forte. Então, vocês vão criar símbolos. O que é esse criar símbolo, professor? Vocês vão pegar um papel, qualquer papel. Pode ser um papel do caderno, pode ser uma folha de sulfite, um pedaço de anotação, qualquer lugar. E vocês vão criar desenhos para os sons. Então, olha lá. Olha o exemplo que eu fiz aqui, ó. Pro som forte, eu criei um quadrado. Pro som fraco, um círculo. Pro som grave, um triângulo. Pro som agudo, um coração. Pro som longo, um sol. E pro som curto, uma lua. Isso é criar símbolos. Então, cada um de vocês vai usar a criatividade para criar símbolos para os sons que vocês aprenderam. Som forte, som fraco, som grave, agudo, som longo e som curto. Tudo bem? Combinado? Depois vocês vão deixar essa folhinha dentro da pochila, na página que nós estamos estudando. Combinado? Espero que tenham gostado da aula da semana. Se divirtam fazendo atividade em casa. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Tá bom? Se cuidem. Façam todos os exercícios propostos. E até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.